Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você adiciona ou até mesmo remove aquele código de longa distância no seu smartphone exemplo, você vai ligar para um número, você procura aqui no Google tipo esse aqui, e quando você clica em ligar ele já coloca aqui, no caso a operadora tipo 041 ou 015 e já liga diretamente mas no caso aqui, é exatamente ao contrário, é para remover o meu cliente até trocou de smartphone, comprou um telefone novo porque ele trocou de operadora e não conseguia remover essa configuração ele comprou o telefone novo, copiou os dados do antigo e essa configuração veio junto isso aqui é simples, vou te mostrar como você resolve serve para ativar ou desativar lembrando que eu estou usando um Samsung você vai clicar no botão de chamada aqui ó, abriu o teclado, você vem nos três pontinhos aqui em cima agora, você vem em configurações você vai descer até outras configurações de chamada você clica aqui, agora você vai vir aqui ó, em código da operadora o telefone do meu cliente, ele estava aqui ó, automático e o código da operadora era o 41, que no caso era da TIM quando ele ia fazer uma chamada aqui dentro do estado aí tipo assim, entrava esse 41 mais o 062, não dava erro, então isso aí acaba incomodando então basta você desativar, desmarcou, acabou quer colocar o seu código, procura, coloca seu operador, a TIM é o 41, a Vivo é o 15, a Claro, se não me engano é o 21, observe aqui ó, com ele ativo uma chamada local, olha aí, já bota o 041, 62 e acaba que não conclui vamos desativar? pronto, resolveu o problema ele havia levado o telefone em várias assistências pessoal, isso aqui não é serviço de assistência técnica, tá? no geral, assistência técnica é especializada em reparos, em troca de peças tipo, quebrou, a gente troca a tela não está funcionando áudio, a gente verifica é microfone, alto-falante setor de rede, cava não pega chip coisa do tipo nesse caso aí, mostrava no vídeo é configuração de repente você marcou, ativou ou desativou até mesmo sem querer lembrando que cada aparelho tem uma configuração diferente e eu espero ter ajudado se você gostou do vídeo, deixe seu like se não for inscrito, se inscreva no canal tem dúvidas, sugestões, deixe nos comentários valeu meus amigos, aquele abraço e até um próximo vídeo valeu!